Olá, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo anterior eu estava falando sobre o perigo de conhecer só um pouco de grego e de hebraico e nisso acabou me dando uma ideia para falar um pouquinho sobre outro tema, a importância de estudar teologia. Então, eu sou Adolfo Klair, peço que você se inscreva no canal, assine as notificações, não deixe de comentar, então comente aqui, depois que vai terminar de assistir esse vídeo, bacharel na descrição, de teologia na descrição e vamos ao vídeo. Eu poderia falar muito, cara, muito sobre o estudar teologia, muito. Eu sou formado em teologia, eu tenho o bacharel aprovado pelo MEC desde 2017, leciono relacionado a teologia desde agosto do ano passado, que eu entrei no seminário para dar aula de teologia, mas relacionado a exigência em si, que é mais a minha área. E o que eu posso falar para você, cara? Qual é a importância de você como membro comum, de pessoa comum, estudar teologia? Primeiro ponto, tirar um peso das costas do seu pastor, porque não é só o pastor que tem que ter formação de teologia, então você vai estar tirando um peso das costas do seu pastor. Segundo, pessoalmente, não estou falando para os outros, pessoalmente, você vai crescer na compreensão bíblica. Você vai ter uma visão, por quê? A teologia, principalmente a teologia cristã, ela vai pegar os assuntos que se encontram aqui e vai separar eles em caixinha. Então, por exemplo, história do Antigo Testamento, história do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, escatologia, que é profecia, cristologia, que é a relação de Cristo, trindade, arminianismo, calvinismo, peleagianismo e por aí vai. Epístolas paulinas, evangelhos, livros históricos, profetas menores, profetas maiores, está entendendo? A teologia, ela vai pegar a Bíblia e ela vai repartir os assuntos bíblicos em caixinhas. Isso é bom porque você vai aprendendo ponto a ponto, de maneira geral, por exemplo, são 85 matérias diferentes no bacharel que eu estou colocando na descrição, tá? São 85 matérias diferentes, panorama do Novo Testamento, panorama do Antigo Testamento, eclesiologia, que é a parte que vai cuidar de lidar com a organização das igrejas, teologia pastoral, por exemplo, para quem quer seguir mais o caminho de pastor, de ancião, então, olha o tanto de matéria que engloba um curso chamado teologia, teologia, entendeu? Então, olha o tanto de coisa, isso assim, eu nem comecei a mencionar, eu só menciono as que vem na cabeça aqui mais rápido, né, bibliologia. Então, isso sistematiza o seu estudo, então, inicialmente fortalece a sua compreensão bíblica, ajuda a você compreender algumas áreas. Segundo, vai melhorar o seu sermão, porque você vai ter uma matéria chamada homilética, homilética, que é a arte de apresentar sermões, então, você vai pregar melhor. Tá, então, já começa por aí. Terceiro, evita que você saia falando besteira para os outros. O que eu já vi de vídeo de nego falando, vídeo de nego falando na internet, que, mano, se ele tivesse feito um bacharel de teologia de R$200,00 na descrição, se o cara tivesse feito um bacharelzinho, bem feito, de teologia, ele não estava falando aquilo na internet. Ele não estava. Ele não estava. Entendeu? Então, para evitar, irmãos, assim, talvez no curso de teologia você aprenda a usar direito um dicionário de grego. Talvez no monte, no meio de leituras de livros teológicos, de teorias existentes, no meio desse mundo todo, talvez você aprendesse a ler um pouquinho melhor, e aí você não ia usar uma bíblia de estudo de maneira errada. Entendeu? Eu falo você, mas tem gente que usa de maneira errada. Não estou dizendo que você faça isso, que você quer assistir esse vídeo. Então, se você levar para você, peço perdão. Mas, cara, o que eu já vi de nego usar a bíblia de Jerusalém errada, palavra-chave errada. Entendeu? É, não está contado. Nesse mundo de analfabeto funcional, cara, os caras pegando material teológico dá até medo. Então, hoje, eu acho que está muito acessível, cara. Hoje está muito acessível o curso de teologia. Tem que ir na descrição, tem que ir na descrição, tem que ir na descrição, cara. Está muito acessível. É claro que anos atrás, você tinha que sair da sua casa, talvez vir para uma cidade vizinha, pegar lá, andar 10, 12, 15, 20 quilômetros. Para quem trabalha, cara, para quem trabalha, não é fácil. Você se locomover 20 quilômetros todo santo dia para ir, para ir para o seminário, voltar. Você, às vezes, nem quer ser pastor, nem queria ser pastor. Eu nem quero ser pastor. Então, se tornava muito caro. O gasto que ele ia ter de locomoção, o gasto que ele ia ter de tempo. Hoje, com computador, ensino à distância, isso facilitou muito. Barateou também os cursos teológicos. Então, hoje não temos desculpa, cara. Nós não temos desculpa mais. Não dá para dar desculpa esfarrapada hoje. Ah, porque está caro. Mano, 200 contos não é caro, mas não é mais caro. O curso todo, não é a mensalidade, é o curso todo. O que eu posso dizer mais também, sem fazer mais merchandising aqui do curso? Tipo, você não queria se tornar pastor. Então, era inviável. Então, não tem mais 200 contos. E evita que você gere os problemas que eu já mencionei antes. Outra coisa. Caso você quer ser um líder melhor, opa, eu queria entender por que a Igreja Assembleia de Deus se organiza dessa forma e a Igreja Adventista se organiza daquela outra forma. A Igreja Testemunha de Ovasa se organiza daquela outra forma. Quando você fez um bacharel em teologia, você tem um pouco de história das religiões, seja na questão de seitas e heresias, seja na questão de eclesiologia, porque cada Igreja é feudanista de uma forma, de uma forma diferente. Então, como líder de Igreja, é importante você conhecer. Até da sua própria Igreja. As vezes, você nunca ouviu falar, talvez você nunca tenha estudado pedagogia, por exemplo. Você vai ter uma matéria chamada pedagogia. Você vai falar, mas por que isso? Ué, porque é a área voltada para a educação de crianças. Na sua Igreja não tem criança? Tem. Entendeu? E as vezes, não vai ser uma coisa exaustiva, igual é numa licenciatura. Eu tenho estudado isso na matéria de História, na licenciatura que eu tenho feito de História, e cara, quase 40% do curso é composto de matérias relacionadas à pedagogia. E... Eu não quero lecionar para crianças, mas eu tenho que passar por isso. Talvez você não seja um cara que vai educar crianças, mas talvez como líder local, como pastor de igreja, ou até como professora da Escolinha das Crianças, você precisa passar, você precisa conhecer alguns nomes. Então, isso tudo é muito importante. Tudo é muito importante. E o problema é que algumas pessoas falam, é, teologia para quê? Teologia para quê? Teologia para compreender melhor o seu contexto. Melhor o contexto. Vivemos, é claro que muitas igrejas no Brasil, elas vieram de um contexto de que elas odiavam teologia, algumas igrejas. Eu, particularmente, bato palmas para a Assembleia de Deus, bato palmas, minhas palmas aqui para a Assembleia de Deus, se você assistiu esse vídeo até agora, comenta aí se você concorda comigo ou não. Por mais que eu tenha discordância teológica, hoje, das igrejas, da Assembleia de Deus, das igrejas que seguem o cúmulo pentecostal, porém, foram essas, pelo menos na Assembleia de Deus, você vai ter várias escolas teológicas por eles. Várias escolas teológicas. E, assim, com valor acessível. Quando a gente volta, vamos voltar a um grande crescimento das igrejas no Brasil. Década de 90. A partir da década de 90, as igrejas protestantes começaram a crescer muito no Brasil. Muito mesmo. Década de 90 mesmo. Hoje é normal você tumbar com alguém. Ah, o cara é evangélico. Ah, o cara é isso. Você tem político evangélico. Mas, quando a gente volta, para a década de 90, não se tinha muito isso. E aí você teve uma explosão de crescimento, seja pentecostal, adventista, até a testemunha de Jeová, e calvinista também, os presiderianos. Você teve uma expansão dessas igrejas. E qual foi a igreja que mais se preocupou, qual foi a igreja que mais cresceu e que se preocupou com o aspecto teológico? Assembleia de Deus. Você tem, eu acho que, dois cursos concorrentes ao que eu estou divulgando. Você tem o IBADE, IBADEPE, ETADE. Vai ter outros que eu desconheço. Se você conhecer mais algum, coloca na descrição do vídeo aqui. Que eram cursos acessíveis. Não eram cursos assim, ou não são cursos, ou isso, mas, cara, pensa comigo. Não tinha internet, nem todo mundo podia pagar uma faculdade. Você tinha o quê? O cursinho do ETADE, o cursinho do IBADEPE, né? Eu posso voltar por eu mesmo, aqui agora, agora eu vou dizer uma experiência própria aqui. Quando eu entrei numa igreja pentecostal, lá em 2010, 2010, 2010, antes de eu me tornar adventista, se eu frequentar uma linha de pentecostal, um amigo meu chegou para mim da igrejinha lá e falou assim, ó, eu tenho umas apostilas aqui do IBADEPE, apostila que eu tenho até hoje, cara. Eu tenho uma apostila, ela vai estar meio perdida nos anos ali, mas eu tenho uma ou duas apostilas do IBADEPE. o outro amigo que era da Assembleia de Deus, ele chegou para mim e falou assim, ó, ó, tem umas apostilas aqui do ETADE, né? Então, pensa, cara, é uma coisa simples, barata, e bom, cara, e são umas apostilas boas, né? Então, assim, o estudo, cara, ele ajuda em muito, ajuda em muito, ele convida você a conhecer mais, né? E aí o nego vem criticar, né? Vem criticar a igreja da Assembleia de Deus, mano, ela tem os defeitos dela, mas eu acho que ela caminha bem, eu acho que até o sistema de, 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 esses sistemas que a Assembleia de Deus seguiu, eu acho que foi o sistema visionário. Como assim? Porque já seguia o sistema à distância, né? Que você estudava, algumas criavam polos, né? Criavam polos em todas as regiões, o IBADEPE, ETADE, seguiram esse modelo. Foi um sistema visionário. Eles se espalharam pelo Brasil todo. O que que as, as grandes faculdades fazem hoje? O mesmo sistema. Então, quando a gente volta na década de 90, a gente volta na década de 90, o tempo, olha no que a Assembleia de Deus já estava pensando. É um sistema que, hoje, é seguido pelas grandes faculdades, e a Assembleia de Deus já usava antes. Então, eu acho visionário isso. E preocupado com a educação, preocupado com a preparação dos seus líderes, líderes dos seus membros, né? Eu tenho, eu tenho minha treta com, 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 Silas Malafaia. Mas uma coisa, ele falou, olha, o breu meu tem que ter bacharel em teologia. Mesmo que seja formado pelo seminário dele, mas tem que ter bacharel em teologia. Tem que ter ensino médio, tem que ter o bacharel livre, pelo menos livre em teologia. Mano, você pode discordar teologicamente dele, do que for, até politicamente dele. Eu concordo mais com ele politicamente do que teologicamente. Mas, velho, essa é uma verdade. É uma realidade. Né? É uma realidade. Hoje, com a internet, cara, se o teu obreiro não estiver preparado, se o teu pastor não estiver preparado, se você que é pastor não estiver preparado, meu amigo, você vai comer o pão que o diabo amassou, tendo a santa ceia do lado. Você fala, pô, é verdade, é. É. Eu sei porque, eu não sendo pastor, mas sendo aqui, alguém que grava vídeos, dialoga com muita gente, o que já veio de pastor desesperado pro meu lado, rapaz, pastor desesperado, irmão, como é que eu resolvo esse problema? Tá tendo uma infestação disso lá na minha igreja. Vamos, vamos resolver isso aí. A gente, pá, conversa, manda material, manda isso, manda isso. Entendeu? Então, é importante, cara. Coisa que se tivesse aprofundado na teologia, talvez um pouquinho de grego, de hebraico, não estava penando. Não estava penando. Sabe? É, 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 é isso. Então, acho que a realidade hoje, existe que os membros, membros comuns, estudam em teologia, não precisa ser um curso aprovado pelo MEC, aprovado pela igreja, né, pela sua igreja, né, que tem igrejas aí, que se você for fazer o curso de teologia deles, é R$ 1.500,00 por mês, R$ 1.200,00 por mês, eu não quero pagar, eu não vou pagar um curso de R$ 1.200,00 por mês, cara, eu prefiro pagar R$ 300,00 na mensalidade de um curso, aprovado pelo MEC, e o resto do gasto tem livro, do que R$ 1.000,00, tudo bem, cada, cada, cada instituição tem seu padrão, tem, para manter, e por aí vai, né, você tem também a questão de qualidade, né, você também não precisa fazer isso, né, ou você pode fazer um curso livre, R$ 200,00 na descrição, R$ 200,00 na descrição, você pode fazer um curso livre, como eu mencionei aqui, do qual eu sou professor, ou o curso livre da sua igreja mesmo, só para você ter uma, para você ter uma porta de entrada, para o conhecimento teológico, uma porta de entrada, sabe, eu entrei através de um cara chamado Pedro Apolinário, e acabei me fascinando por uma outra área que eu odiava, que é letras, por causa de um teólogo, por causa de um professor de teologia, mas isso aí eu comento em outro vídeo, já comentei em outros vídeos no passado, e é isso, eu me perdi aqui na linha do que eu estava falando, essencialmente, então é isso que acontece, a exigência, eu estava falando sobre a exigência, o mundo que nós vivemos, está mais exigente, os membros da sua igreja estão mais exigentes, talvez você como ancião, como líder de igreja, ancião, presbítero, depende do nome da igreja que você vai, vai exigir mais, vai exigir mais, eu estava trabalhando, o servente de pedreiro, conhece de teologia, o servente de pedreiro, maluco, se o servente de pedreiro, está conhecendo de teologia, tu que é pastor, que é obreiro, não vai saber, irmão, não vai saber, não desqualificando aqui o servente de pedreiro, eu já fui servente de pedreiro, já bati muita massa, já cavei muito buraco, já bati muito concreto, eu já sou pedreiro, eu já faço isso até hoje, dependendo da situação, mas pense, se uma pessoa, o que você acha que a Constituição Civil é o último trabalho que qualquer pessoa vai, a pessoa vai trabalhar em caixa, vai trabalhar em mercado, quando a pessoa vai para a Constituição Civil, é que o negócio ficou feio, claro que hoje a Constituição Civil emprega 10% da população brasileira, pela graça de Deus, e eu sou um desses, mas pense, que se o cara tentou tudo, estava na Constituição Civil, e sabe de teologia, eu acho que você devia saber também, eu acho que você devia saber também, então esse é o meu convite hoje, esse eu acho que fica o vídeo, acabei divagando por vários assuntos, porque o problema é extenso, o problema é, 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 é grande, mas é isso aí, então não dá mais para, aquela conversinha de que, a teologia enfraquece o crente, não cola mais, não cola mais, não cola mais, o mundo está mais exigente, vou até gravar um vídeo sobre isso aí, beleza, Deus abençoe seus estudos, fiquem com Deus, e estamos no convite.